Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e nesse vídeo eu vou falar então de Fluxo Floema que é um livro de contos, de textos, enfim, da Hilda Hust na nota do organizador que vem sempre nessas edições agora da Globo Livros eu fiquei sabendo que a crítica tem um pouco de dificuldade de enquadrar esses textos aqui dentro de algum tipo de estilo, enfim então eles ficam sendo só textos, não dá para saber direito se eles são contos se eles são inícios de romances, não dá para saber, enfim nesse livro aqui então tem cinco textos da Hilda Hust o Fluxo, o Osmo, o Lázaro, o Unicórnio e o Floema o primeiro texto que é o Fluxo vai falar um pouquinho então para a gente da história de um escritor chamado, ele tem um nome muito difícil Ruizca esse escritor então, ele está tentando escrever um livro novo que um editor mandou ele escrever só que ele está com um pouco de dificuldade porque esse editor pediu para ele escrever um livro que não faz muito o estilo dele mas ele está tentando, então ele se tranca num quarto para poder escrever esse livro e nesse livro ele vai tentando mudar o estilo dele e nessa de mudar o estilo dele, ele se distrai tanto que ele acaba se esquecendo do mundo ao redor e ele só se lembra do mundo quando a mulher dele liga para esse escritório onde ele está trancado e fala que o filho deles morreu quando ele descobre que o filho morreu ele meio que acaba tentando colocar a morte do filho na história dele só que ele começa a delirar nesse processo assim de escrever essa história e de passar por esse processo de luto pelo filho e num desses deles ele acaba começando a ver um anão que é muito engraçado que acaba começando a ajudar ele a escrever essa história mas esse anão ele acaba indo por um caminho e ele quer ir por outro, enfim é uma história que em alguns momentos é muito engraçada mas assim, a leitura flui é uma leitura que você começa e você já quer saber se ele vai conseguir escrever os textos para o editor e ao mesmo tempo você quer saber se ele vai ou não sair do quarto para poder ir no enterro do filho, enfim e no fim você acaba querendo saber se ele vai ou não expulsar esse anão do escritório dele porque afinal de contas ele quer ficar sozinho e o anão tenta ajudar mas acaba atrapalhando sempre só que ele não percebe isso enfim, esse é o primeiro texto o segundo texto que é o Osmo me lembrou um outro livro da Hilda que é o Contos de Skarno e Textos Grotescos o conto vai falar sobre sobre um homem contando uma experiência amorosa que ele teve uma experiência quase sexual que ele teve esse homem se chama Osmo e a mulher com que ele tem essa experiência é uma australiana chamada Mirza enfim e ele vai contando como é que foi primeiro ele vai contando como é o papel do homem em um relacionamento que é sempre o homem que tem que tomar a dianteira que é o homem que tem que fazer concessões enfim só que ele faz isso não de uma maneira assim que nem o Marcelo Rubens Paiva faz às vezes não, ele faz isso de uma maneira onírica não dá pra você saber em primeiro lugar se é um homem ou se é uma mulher que está falando até o momento em que ele vai se posicionando dentro da história e vai começando a contar por que ele está falando tudo isso pra gente que aí é que começa mesmo a narrativa do conto do texto, enfim que é ele falando de uma noite que ele passou com essa Mirza e essa noite acaba de uma maneira um pouco estranha mas eu não vou contar pra vocês como é que foi enfim é um texto bom mas não é tão bom quanto o primeiro e nem é tão bom quanto o terceiro que é o Lázaro que é o meu texto preferido que é um texto assim oh meu Deus me lembrou muito o Caim e o Evangelho Segundo Jesus Cristo do José Saramago só que nesse texto aqui ela não ela não aprofunda tanto nas blasfêmias contra Deus enfim esse texto aqui vai falar um pouquinho da história do Lázaro que é o cara que Jesus ressuscitou lá enfim que ele já tinha morrido que era irmão da Marta e da Maria só que esse texto ele vai contar a partir do ponto de vista do próprio Lázaro então o Lázaro vai contar pra gente como é que ele adoeceu como é que ele morreu como é que foi o processo dele encontrar a morte e depois ele vai contar que dentro do túmulo ele ouvia as pessoas falando de um tal de Jesus que estava chegando um Jesus um Jesus e ele queria encontrar esse Jesus e quando ele encontra esse Jesus é uma espécie de amor à primeira vista e isso acaba esse amor que eles têm Jesus também acaba amando muito ele e quando eu digo amando não leve não leve a mal não é um amor homossexual não é um amor assim de admiração digamos assim esse amor acaba incomodando alguns dos discípulos de Jesus que mandam meio que dar um fim no Lázaro então eles pegam ele numa determinada noite dão uma surra nele colocam ele num barco e esse barco vai à deriva do mar e o Lázaro acorda quando o barco está no meio do mar ele não sabe onde ele está ele não sabe quantos dias ele está ali e a gente fica descobrindo que ele meio que foi para o futuro e nesse futuro que ele foi as pessoas não acreditam mais em Deus então assim quando ele chega num determinado mosteiro né ele encontra alguns monges e ele vai e ele vai falando nossa vocês acreditam então em Jesus só que ele não sabe que ele está no futuro então ele pensa que Jesus ainda está vivo e ele fala que ele conheceu Jesus e os homens e os monges falam não isso é impossível a gente Jesus já morreu faz muitos muitos séculos atrás e ele fala não imagina eu conheci Jesus eu tive com Jesus Jesus me ressuscitou eu sou Lázaro então um desses monges acaba levando ele para um determinado lugar lá do mosteiro e acaba falando para ele olha você está numa época né vocês pensam que ele está ficando louco então tentam esclarecer as coisas para ele falam assim então você está numa época que as pessoas não acreditam mais em Deus as únicas pessoas que acreditavam mais em Deus éramos nós os monges daqui só que a gente estava sendo ameaçado por isso então o monge ele fala que quando eles iam pescar no rio enfim as pessoas jogavam pedra neles falavam que era um absurdo eles acreditarem em um Deus que não estava presente um Deus que tinha deixado a humanidade para trás todas essas coisas assim que enfim não convenham começar a falar e eles acabam meio então perdendo a fé em Deus porque eles falam poxa vida a gente tenta 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 e Deus não nos ajuda e assim conforme ele vai falando isso para o Lázaro que ele vai mostrando que eles são monges que não que não são monges na verdade é muito hilário é um texto muito engraçado o unicórnio é mais ou menos assim é a história de uma pessoa que está tentando escrever um texto e ele está tentando escrever um texto sobre ela mesma só que conforme ela vai tentando escrever esse texto sobre ela mesma ela acaba meio que plagiando outras pessoas então essa pessoa ela já passou por um convento então quando ela está escrevendo sobre essa estadia dela sobre o convento ela acaba refletindo mas aí parece que eu estou imitando o retrato do artista quando jovem do James Joyce então é melhor eu ir por outro caminho então ela começa a falar sobre um unicórnio e quando ela vai falando sobre esse unicórnio ela vai acabando se transformando nesse unicórnio então ela para um pouco e fala peraí agora eu estou imitando Kafka no metamorfose então ela tenta mudando o caminho pelo qual ela está escrevendo esse texto e assim é um fluxo de consciência tão grande é uma bagunça tão grande que a Hilda Rios faz dentro desse texto que você acaba se perdendo eu acabei me perdendo todas as três vezes que eu li esse texto eu não consegui fixar assim eu consegui fixar em pontos específicos da história não consegui compreender compreender a história como um todo enfim leia aí quem sabe você não entende tá assim e o Floema não entendi o texto inteiro não entendi não entendi não entrou na minha cabeça o texto assim a escrita da Hilda me lembrou muito uma junção entre a escrita do José Saramago e da Clarice Lispector porque a Hilda ela faz a mesma coisa que o José Saramago fazia ela escreve as frases no meio do texto então assim só que ela escreve as frases no meio do texto como se fosse a Clarice escrevendo não que ela imita os dois ela tem um estilo próprio mas que me lembrou o estilo dos dois então acho que é por isso que eu senti tanta facilidade em ler a Hilda enfim é um livro necessário que você leia aí entrou pra minha lista de melhores leituras do ano certo? eu acho não sei quem sabe algum desmanca ele aí é isso então eu ainda vou fazer um texto um vídeo sobre a Obscena Senhora D e sobre os outros dois livros da Hilda que eu tenho aqui certo minha gente? se você aí não está inscrito no meu canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você já está inscrito muito obrigado pela inscrição não se esqueça de curtir e de compartilhar caso você não tenha gostado do vídeo não esqueça de dizer ali nos comentários por que você não gostou o que eu tenho que melhorar no vídeo é isso então um abraço para vocês todos até o próximo vídeo tchau